O que os olheiros estão observando nessa seletiva que a gente está fazendo para a Malta aqui dentro do campo? Eu estou ali com o Bruno, eu estou com o nosso avaliador aqui do profissão de jogador, que é o Els, que passou todos os segredos para esses meninos que estão ali dentro, para eles poderem ser bem avaliados. E você que está fazendo peneira, você que está fazendo avaliação, você que deseja passar nesse processo seletivo de um clube, você fica comigo até o final desse vídeo aqui que nós vamos passar quatro fundamentos importantíssimos para que isso possa acontecer e você possa romper, sair de onde você está, ingressar numa base, e ir rumo ao profissional, bora junto. Meu craque, tudo bem? Aqui é Carlos Bertoldi, nós estamos aqui em meio à nossa seletiva para a Malta, os atletas de 17 até 23 anos e estamos muito felizes com o resultado técnico deles lá. Ontem na palestra a gente falou sobre os fundamentos importantes para que esse atleta consiga se destacar aqui dentro, isso aqui é muito importante, a hora aqui dentro do campo e eu vou passar isso mastigadinho para você, porque nós temos a experiência por ter jogado, por ter feito peneiras e também por ter toda uma equipe preparada para avaliar os atletas que estão mais alinhados para poder chegar lá na Europa, ficar. O nosso desejo não é você ir lá passear, ir lá fazer um tour, não, você está investindo, você está se sacrificando, você está treinando para quê? Para ir lá e ficar. E nós precisamos aprovar os atletas que estão nesse perfil e hoje eu quero falar exatamente sobre isso. E ó, do dia 28 de abril até o dia 2 de maio nós estamos com o evento, ó, a jornada para o profissional. E é exatamente isso que nós estamos passando para esses meninos, eles saírem do mundo da peneira para o mundo real do futebol, para o mundo profissional que foi o que aconteceu na minha jornada também. Sair desse mundo avaliativo apenas de peneira para dentro do clube, que também não deixa de ser um movimento avaliativo também. Agora pensa aqui comigo, são quatro pilares importantíssimos. E esses três pilares que eu vou falar de começo, eles são sustentados pelo pilar mais importante hoje do futebol. Mas vamos lá, em primeiro lugar, capacidade técnica. Uma coisa que a gente olha aqui, a gente faz uma seletiva em três momentos, trabalho técnico, depois campo reduzido, depois esse trabalho coletivo. Nesse primeiro treino, que é o treino técnico de fundamento, a gente já consegue perceber quais são os atletas que estão mais preparados tecnicamente, que têm mais fundamentos, o que é importantíssimo. Então, em primeiro lugar, é a técnica, é o domínio, é a tua capacidade de cruzamento, vamos ver o domínio aqui, isso aqui é importante. Dominou, girou, ficou de frente, isso é fundamental. Conduziu, ó, tá vendo? Era a hora de você voltar ao jogo e começar o jogo. Essas situações de tomada de decisão são muito importantes dentro da tua técnica, tá entendendo? Então você tem a técnica do jogo, mas qual vai ser a tua tomada de decisão? Você tem um bom passe, mas quando usar esse passe? Tomada de decisão para você usar bem a tua técnica, isso é fundamental. Ah, não, eu sei fazer o lançamento, mas aí você pega a bola e lança toda hora. E aí você não consegue ser eficiente e efetivo. Então, em primeiro lugar, a técnica é fundamental, ela é importantíssima nesse processo. Segundo lugar, a tua condição física, a tua preparação. Tem atletas aqui que você percebe ele bem tecnicamente, mas ele chega abaixo fisicamente, ele não consegue render e colocar em prática todo o talento dele, acaba desperdiçando. Eu que entendo de futebol, que já joguei isso aqui, muitas vezes sei que ele tem condição técnica, mas o olheiro quer o cara pronto, os olheiros vão vir aqui e quer o cara pronto, quer tirar ele daqui e botar dentro do clube. Se você não estiver bem preparado fisicamente para que você possa aplicar a tua técnica e ter o teu cérebro oxigenado para poder tomar boas decisões e ser cognitivo e ser rápido de pensamento para aplicar a tua técnica, você não passa. Porque daí nós temos o terceiro pilar, que é o pilar tático, e esse pilar aqui é muito importante, ele é fundamental também. Porque a gente estava vendo aqui um atleta agora de uma boa condição técnica, só que taticamente totalmente descomprometido com o processo. Ele tocava a bola e ficava parado, e na hora que a bola vinha no pé dele, ele aplica bastante capacidade física e técnica, mas daí não tem comprometimento com o sistema, o que demonstra que ele é um pouco peladeiro. E isso queima você na peneira, então a gente vai falar muito isso no nosso evento, que o link está aqui na descrição desse vídeo, para você se inscrever no nosso link do WhatsApp, para você estar junto com a gente nesse evento gratuito e online, para que você possa entender exatamente isso. Fundamento técnico, para você ter capacidade também de saber a hora certa de tomar as decisões. Capacidade física, para você estar com o teu corpo preparado, com o teu cérebro oxigenado para você tomar essas decisões de maneira inteligente. Em terceiro lugar, o nosso pilar tático, qual que é a minha posição, qual que é a minha função, não querer ficar inventando o tempo todo para mostrar uma coisa que eu não sei, faço a minha função, estou preparado para ela e sei o que devo fazer. Fundamental. E aí vem o quarto pilar, que é o pilar mental, o teu comportamento, as tuas emoções. Agora, tinha um lateral esquerdo aqui, o menino é bom jogador, eu estou avaliando eles aqui, eu estou de olho neles aqui, não sou eu que passo na avaliação, mas eu estou avaliando, estou olhando todos os atletas. Bom tecnicamente, dominou, domina orientado, tocou para frente e aí perderam a bola, ele baixou a cabeça e fez assim e voltou. Não serve para o futebol, principalmente futebol europeu. E aí o avaliador, eu olhei para o avaliador, ele já fez algum comentário e aí eu percebi que o comportamento desse atleta prejudicou ele. Tecnicamente, bom, fisicamente pode estar preparado, mas o comportamento mental e emocional dele descredibiliza ele poder viver em um nível maior do futebol. Então, por que eu disse, ó, capacidade mental, comportamental vai ser a base onde você vai estruturar a parte física, técnica e tática? Porque se você tem esses três pilares, mas o teu comportamento é ruim, você xinga o teu companheiro, você perde uma bola, baixa a cabeça, você não tem um nível de coletividade, de companheirismos para poder compartilhar, ajudar, facilitar a vida do teu companheiro. Não é positivo, não é comunicativo, muito pelo contrário, é negativo em campo. Fica ali, cabeça abaixada, reclama com o juiz, briga com o outro, xinga o fulano, isso faz muito mal para você mesmo. É a forma de marketing pior que você tem para usar, para potencializar o teu talento. A parte mental e comportamental é a tua venda, é o que você vende de você. Então, presta atenção nesse pilar. Então, gente, os quatro pilares que é importante que a gente avalia aqui nessas nossas seletivas. Se você quer fazer parte desse nosso evento gratuito e online, começa no dia 28 de abril, vai até o dia 2 de maio e nós vamos fazer essa jornada para o profissional. Nós aqui estamos aqui para te ajudar. Nossa equipe cresce a cada dia mais com o intuito de ser a maior e mais importante plataforma de desenvolvimento, crescimento e oportunidade no Brasil. E eu conto com você dentro desse nosso evento incrível e extraordinário. Vambora? Nós somos 1%. Eu sou em Sagrado. Fui.